Música Somos aqui na presença de um jovem colombófilo, não é? Jovem, não sou eu colombófilo, é o meu pai, mas o meu pai não pode insistar. Mas vais seguir as pecadas do pai, é? Enquanto ele puder, enquanto ele puder e quiser, a gente vai fazendo a vontade. É bom ser, praticar-se o desporto, digamos, ser colombófilo? É, é bonito. O que é que traz, o que é que vos apaixona a colombófilia? Os pumos, vê-los chegar, principalmente. O meu pai sim, já ganhou... Já foi um verdadeiro campeão? Já, já, já. E campeão na colombófilia? Eu sou o melhor, sou o melhor, minha casa, não é? Mas nem marco os prémios, já vem os galifões. Qual é a sua especialidade, qual é a prova? A minha especialidade é esperar por elas amanhã, para se elas vêm o melhor possível. Eu queria ganhar a todos, eu queria que eles reforassem todos amanhã e eu marcar os meus prémios, não era? Agora não pode ser assim. Cada quem, cada quem. Qual é a prova que mais, que melhor, melhor gosta? É fundo. Prova de fundo, amanhã, amanhã é meio fundo, é perdão de velocidade? E estou à espera de marcar os prémios, para a semana tinha o prazer de ganhar a tudo e a todos. Vai ter que pôr uns foguetes, não é? Nas pombas, para eles chegarem mais prestes. Se caso, se caso, não, vou pôr os foguetes, elas a chearem e a vir. É bom sinal que eu vou botar foguetes na saída e a cheada. Conselhe-se um bom colombófilo? Já fui. Já foi. Porquê que não é bom colombófilo? Diga lá. Estou velho. Mas velhos são os trapos, não é? Hã? Velhos são os trapos. Sim, mas agora já não posso tanto como antigamente. A campanha 2015 está boa para si? Está melhor do que outros anos. Está aí com... isso é... é o puto muito manual, não é? É com relógio, com relógio. Com relógio. Estão aqui as anelhas. Exatamente, é uma forma para aqueles que não têm o chip, para quem não têm o digital, não é? É, é, é. Ainda existem muitos colombófilos que trabalham desta forma? Pai seis, meia dúzia deles. Aqui em Gatinho, não é? Sim, meia dúzia deles. Este ano, como é que têm ocorrido as campanhas? Este ano tem poucos dinhos, mas são boas. Chegam todas a casa. Não, são boas para comer. Mr. Joaquim, como é que vai a sua classificação? Estou em sexto. Discutei o campeonato de meio fundo até ao fim. Andava em primeiro. Partei no último concurso. E ganhei anilha de ouro. De Espanha não gosto dos concursos de Espanha. Nem tenho plantel. Até precisamente por isso que eu dá três anos para cá. Não consigo formar uma equipa de pombos. Porque os milhafos me apanham os borrais sempre, quase todos. Não tenho equipa de pombos. Tenho 30 pombos ao certo. Sr. Manuel Carvalho, não é? É, sim, senhor. Também colombófilo aqui nesta sociedade de Gatinho? Ou também participa em outras? Agora estou aqui em Gatinho. Foi quase sempre aqui. Foi sempre aqui em Gatinho. O que é pertencer a esta coletividade de Gatinho? É muito bom. É uma camaradagem muito boa cá. Somos todos, penso eu, que somos todos amigos. Ou devemos ser, não é? E isso é que conta. Isso é que é o principal. Que isto ao fim de agarro acaba por ser um hobby, não é? Acaba por ser um hobby. Um hobby dispendioso, mas é uma paixão. É uma verdadeira paixão. E o maior problema ainda não é só ser dispendioso. O maior problema é o tempo que se perde com essa brincadeira, não é? Isto é preciso, quem quiser fazer alguma coisa, é preciso três horitas de manhã e três horitas à tarde. Exatamente. Às vezes afasta-se um pouco da família, não é? Porque tem que estar à volta dos animais. Como é que a sua família sente este desporto? Puxa-me as orelhas cá. Puxa-me as orelhas. Esta campanha de 2015, como é que está a correr? Mais ou menos. Qual é a prova que se destaca melhor a fundo, meio fundo, velocidade? Olha, eu até nem sei. Até nem sei. Quem não sabe sou eu, não é? Até nem sei qual é. Até tenho marcado melhor o fundo. Bom, nós agora não estamos a falar com o colombófilo propriamente, mas sim com o filho, não é? É, filho. Mas soube que o filho não é colombófilo, mas percebe, não é? Eu quis solto, quis medo, que lhe dou comida e tal, mas o colombófilo é eu. Mas gosta deste desporto? Não gostasse de olhar para aqui, não é? Gosto. Como é que está esta campanha de 2015? Está a ser bastante razoável. Nunca é como a gente quer, mas está a ser positiva. Temos que considerar positivamente. Positivo já é eu participar na colombófilo e eu sei que ainda agora há um bocadinho ouvimos falar que de alguns anos para cá metade dos colombófilos já desistiram. Há que fazer algo para que realmente este desporto continue a ser forte? Eu acho que lamentablemente muita gente está a desistir porque isto pôs-me um bocado caro. Estamos a chegar ao final desta campanha de 2015. Quais são aquelas provas que este ano realmente dou-lhe o grande prazer e deve ter tido, claro, boas classificações? Olha, sinceramente gosto muito das provas de fundo, mas não tenho sido feliz este ano. Ainda faltam três. Três. Parece que faltam mais difíceis. Bem, não tenho sido feliz, mas foram outros. Sendo presidente desta coletividade, não é nada fácil, como já sabemos, mas há que um dos, digamos, um dos trabalhos a fazer é manter unidos os colombófilos e tentá-los não saírem da colombófilia. Sim, senhora, mas isto está um bocado difícil, mesmo a nível de trabalho, as coisas estão caras, tentar organizar a vida de trabalho e principalmente também a colombófilia não é fácil. A minha família toda gosta das pombas. Quando as pombas estão a chegar está todo mundo à espera. O espetáculo da chegada, não é? É, não só, é assim que torna a colombófilia o desporto forte, que é a paixão que envolve não só os próprios colombófilos, mas aqueles que o acompanham, amigos e família, não é isso? É, sim, senhora. Quando chega aos pombos... Algum vive, há sempre umas tainadas, não é? É, sim, senhora. Lá nisso, na minha casa, pronto, tenho esse prazer. A chegada está sempre a casa cheia. Ora bem, a rapina neste momento também não é fácil. A gente já se pronunciou perante isso e não é fácil. Dizem que é um animal... Pará com a colonização, nomeadamente. Sim, agora nem mais. E dizem que é uma ave que está em via de extensão. Pronto, eles estão a soltá-las em várias localidades para eles fazerem os ninhos e criar. Pronto, e é complicado. Não há... A gente está a criar os borrachos, quando dá por ela, lá vai tudo. Porque os assusta, bate nos fios, come-os e é assim. Olha, a campanha desportiva, graças a Deus, está a correr bem. Pronto, já acabou um campeonato que foi de meio fundo e fui campeão de meio fundo. Participa-se a PENGETI ou em mais alguma coletividade? É assim, o meu falecido pai foi sempre com o BOF toda a vida. O meu falecido pai foi com o BOF e pai em 60 anos. Então em 2004, ele um ABC e eu continuei. E ele disse, opa, tu não me vais fazer nada, aqui estou... é tempo perdido. E eu disse, vamos lá ver. Ao segundo ano, já comecei a marcar primeiros para a merzena. As aves rapinas é demais. É demais. E então parece que escolhe os melhores. Está a perceber? Aqueles que a gente chama os grelos, os melhores não pegam. E aqueles bons, é que os levem. É isso que me vai me deixar acabar com o BOF, com muita pena minha. Porque eu estou a marcar muito bem de Espanha. Estou a mandar cinco pomos, estou a marcar muito bem de Espanha. Abel Santos também é colombófilo? Não sou colombófilo. Meu pai foi durante muitos anos. Entretanto, depois faleceu. E a minha vida profissional também não permite. E portanto, não sou colombófilo, mas já sou diretor há muitos anos. E mantenho. É necessário, nas colectividades, ser sempre alguém. E portanto, eu faço parte com muito gosto. Isto primeiro estranha-se e depois entranha-se. Engosta disto, dificilmente depois consegue abandonar. Efetivamente, para além do convívio, para além da convivência entre todos, é um desporto bonito. E permite, pelo menos também, aos fins de semana, encontrar os amigos, partilhar uma série de coisas e também do próprio desporto em si. Há para ser muito gratificante. Há muita coisa a fazer na colombófilia. Os colombófilos vão existindo, as dificuldades também, as despesas. Enfim, há muita coisa a fazer. Dê ideias para que realmente os colombófilos não deixem este grande desporto. Ora bem, passa por várias coisas. Há uma realidade que não se consegue esconder. Efetivamente, os colombófilos estão a envelhecer. A população colombófila tem uma idade já muito avançada. Gente nova a aparecer são muito poucos, por várias razões, desde logo as razões económicas. Se está a passar agora, é um fenómeno interessante, é a criação das chamadas SADs. Vários colombófilos juntam-se e formam uma só EPA e, portanto, vão mantendo a colombófilia mais ou menos ativa. Agora, certo é, há grandes eventos a nível nacional e internacional onde Portugal tem excelentes resultados neste desporto e há mesmo a participação de algumas dessas escolas em provas oficiais. E, portanto, onde isso está a obedecer, os resultados são muito interessantes. Muito bem. Realmente, uma grande entrevista aqui ao canal VL21 de Abel Santos, tesoureiro da Associação Colombófila de Gatim. É realmente um tema bastante interessante e poderemos voltar à carga um dia desses para falarmos até num debate o que é que há a fazer com a colombófilia. A continuação de uma boa campanha para vocês em 2015 e porque, realmente, a colombófilia encontra motivos para continuar a ser forte. Aquela colombófilia que é. Muito obrigado. Todos nós pretendemos e trabalhamos sempre todos os dias por isso. Obrigado, felicidades. Obrigado. Muito bem. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma